Mahou Tsukai, um mod mágico com diversas magias diferentes Uma mais forte que a outra Se eu te dissesse que nesse livro de magias existe uma magia oculta Jamais mostrada antes Uma magia que eu tenho certeza que você nunca viu E o melhor, com o potencial de ter dano infinito Hoje nós vamos testar várias magias do Mahou Tsukai Inclusive esse item lendário de dano infinito e muito mais Aqui em Minecraft Odisseia Gente, seguinte, disfarça não faz barulho Mas eu tenho a impressão que atrás da minha asa tem uma cabeça gigante Eu vou virar pro lado, a minha asa vai virar Não fala nada, fala nada Uma cabeça gigante ali, pelo amor de Deus Eu vou lá falar com ele Ô Zé, pelo amor de Deus, você parece eu Aí, você fala? Mano, tem um barulho de paço aqui embaixo, que medo Caraca, que medo, vocês não estão ligados Eu vim fazer, mano, sei lá Nem fez sentido essa piada É uma construção que eu mesmo fiz Mas eu quis fazer a piada dentro do lado Comecei a ver um passo aqui embaixo Que medo Pelo amor de Deus Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eu tô bom Mais um dia de Minecraft Odisseia E mais um dia de mês Lá, Jota Vocês estão curtindo dois vídeos todo dia? Meio dia e seis da tarde? Eu acho que vocês estão curtindo Pelo amor de Deus, né? Ah, eu caí no portal Mas eu tinha largado uma câmera Quem vai montar isso agora? Meu Deus, estraguei o modpack Pera aí, eu vou ter que reiniciar Eita Voltei a vida Por sinal Já que tá falando de cabeça gigante Ó aquela ali Oi E aí, Zed Boa? Como é que você tá? Pra que brigar, cara? Pra que brigar? Você com uma skin bonita dessa Uma armadura Mano, tu parece até um... Mano, pelo amor de Deus, cara Nossa Sai daqui Aí subemos Em choque Assim que eu gosto Ele tá voltando Sai Sai Pronto, agora a espada é minha Nossa, quanta pessoa bonita Você quer um bairro de pessoa... Eu foco, foco, foco Agora sim, estamos em casa Hoje, oficialmente, é o último dia que nós vamos mexer com o mod Mahou Tsukai Eu estava dando uma olhada nos nossos livros de magia Mequetrefe E eu achei o seguinte Além de várias magias legais que nós vamos fazer hoje Eu tava dando uma olhada nessa lista aqui Como, por exemplo, as magias de cajado Como a de cala de explosão Tem uma de distorção espacial Que nós vamos fazer hoje Tem algumas magias que vocês já viram Como, por exemplo, o cajado de explosão A Caliburn A Clarent A Morgan O Enris Ou Emirs Não sei falar Que é aquele cajado de raio que a gente fez Tem a réplica que fizemos no último vídeo Tem a Rune Breaker E também tem uma chamada Rongomaniard Eu não sei falar isso aqui não Pelo amor de Deus Mas, eu tava dando uma lida E vocês já perceberam que vocês nunca viram antes Nenhum vídeo do Youtube E nenhum modpack que vocês já jogaram Essa magia É por um simples motivo Ela está no livro Mas quando você digita marrom Ela não está aqui E eu comecei a pesquisar 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 E eu descobri a solução Essa magia só funciona Se a gente tiver outro mod no modpack E a gente fez isso E eu coloquei o mod Então vamos ver a última magia A magia oculta do Minecraft E além dela Eu quero fazer todos os itens mágicos Que eu não fiz até agora Tá ligado, Jão? Eu acabei de separar todas as magias Que a gente ainda não tem E são essas quatro Cajado Mítico da Distorção Espacial Role Breaker O Estripador E Arco de Armas Projéteis Eu quero começar por esse cajado Porque eu estou curioso sobre ele E como vocês sabem Eu já tenho o Enris E tem que ter algum mob perto Para funcionar Que é o cajado Que invoca trovões E também o cajado De condensação De mana explosiva E eu acho que o que ele faz É meio óbvio, né? Isso Mana explosiva Uma curiosidade Vocês sabem que Se eu não derrotei uma dungeon ainda Eu não vou se quebrar o bloco dela, né? Tá vendo? Só para testar Eu acho que não vai funcionar Mas eu fiquei curioso Tome É, não quebra mesmo Ele quebra tudo à volta Menos as coisas que não dá Que da hora Ou não, né? Enfim, essas duas magias Eu estou guardando Porque a gente já usou elas O que eu realmente quero É as magias novas Então deixa eu achar aqui o cajado Aqui ó Cajado Mítico De mana explosiva não Não Distorção Espacial Este pergaminho invoca um cajado Que pode lançar entidades Na direção que o usuário olhar Carregar por mais tempo Aumenta a força aplicada das entidades Também quando usado num bloco As entidades próximas serão puxadas do bloco Usa ouro Ouro Ender E tecido Tecido Ouro Ouro Ender Ouro Ouro Ender E agora é só clicar que ele vem pra gente Pronto Legal Vamos voltar pro mundo normal Que tem mais mobs E a gente pode testar em paz Olha, eu acabei de vir no local Que tem uma vila Porque tem alguns mobs Vamos testar nesse bicho aqui Tá Ué Pera, de novo Ó, ele tá parado Eu consigo subir o alvo? Caraca Que da hora Ó, você tá vendo que tá mexendo um pouquinho ali embaixo? É pra onde vai ir, ó Tome Cadê o pássaro? Eu queria testar com o aldeão Ó, meu Deus Tá, é uma magia bem legal Mas também tem um outro mod Outro modo, quer dizer Esse outro modo Em vez de funcionar com uma entidade específica Ele funciona em área Então, por exemplo Eu vou clicar no avestruz aqui, ó E vou subir Tome Não é um avestruz isso, né? E olha Eu coloquei uma câmera mais longe Pra vocês poderem ver o círculo mágico Olha que legal Conforme eu vou virando meus olhos Ele vai virando pra direção Então se eu mirar, por exemplo Pra cá Vai jogar uma ali pra cá E assim em diante Olha, honestamente É uma magia meio legal E meio inútil ao mesmo tempo Eu gostei Mas eu não faria novamente Mas só pra testar Ele foi pro sol Último, último, último Ele é o mais pra cima possível Vou segurar o máximo de tempo possível E tome E esse foi pro sol Esse foi pro sol oficial Eu vim aqui na base do Serra Eu queria testar com ele essa magia Eu só não sei onde que é a entrada Aqui Oba Opa, bom Bom, fica parado, tá? Você vai me matar? Não Tá pronto? O que que é isso? Me tira, Madu Você prefere ir pra cima ou pra diagonal? É... Me taca na minha base ali Vamos ver se consigo Calma Tá mirando pra ela? Tá, né? Tá Uou Meu Deus Eu vou pedir pra ele fazer comigo O que que é isso, mano? Faz comigo Ó, pega aí, pega aí, pega aí Ó, segura com o direito Com o cajado Olhando pra mim Segura por uns 10 segundos E dê pra onde você olhar Vai ir Pera aí, olha mais pra cima Você olhando pra baixo Mais, mais, mais Pro, menos Menos, mais É que eu ia jogar na base daí Vai, pode ir Meu Deus Olha isso Agora eu consegui Nossa, que da hora Pera que não dá pra eu usar Bagia em mim mesmo Mano Que da hora Que que é isso, mano? Como é que você fez isso? Mano É, pior que é bem fácil Quer pra você ter presente? Mano E vai ser da hora Vai ser da hora Funciona com o mob também, viu? Ô, brigadão, viu? Ô, e esses bagulho aqui Pra que que serve? Essa é pra você ter, mano Que isso é uma magia, né? Ah, justo, justo, justo Ô, brigadão, mano Brigadão Aliás Você lembra que eu fiz minha base aqui, né? Eu passei outro dia aqui em Fujikah, mano Ficou muito da hora, cara Pelo amor de Deus Então, ó Eu fiz um puxadinho ali Uh, deixa eu lá ver Ô, você já tá mexendo com essa magia insana aqui, gente Isso aí não é meu, não Tô brincando É do House Ah, é? Não é seu, não? Não Não, agora é seu, cara Pelo amor de Deus Agora é seu, sim É isso, é É, o cara fez o meu terreno ali O meu terreno é o Y Cara, se você botar uma placa chamando terra aqui Eu vou falar que é seu Papo reto, né? Ô, mano Brigadão pelo presente aí, cara Muito da hora Tamo junto, Zé Pelo amor de Deus Agora eu vou fazer mais magia Tchau Fechou, valeu Mano, muito vibe testar com o Serra Foi uma ideia muito boa Mas ainda tem outras magias pra fazer Aí, ó, Jerônimo Uma magia a menos Agora nós temos Rully Breaker O estripador E o arco de armas projéteis Eu quero fazer o Rully Breaker Porque, não sei É muito diferente Tô curioso É o seguinte Eu tive que dar uma pesquisada na internet Ler algumas coisas E, na real, muitas coisas Em muitos idiomas que não são português E o problema é que eu até falo inglês, meus manos Até falo inglês É isso I do I speak in English O problema é que eu não tava nos outros idiomas, gente Foi complicado Teve um idioma novo Que eu até aprendi como que era Português Enfim Pra fazer a Rully Breaker Nós temos que fazer a magia de adulterar a probabilidade Nós vamos ter que usar Ouro em pó Diamante em pó Quartzo e tecido No tutorial que eu vi A pessoa usou essência de fai Pra criar o círculo Não sei exatamente o que muda Mas eu vou estar usando também Quartzo, quartzo, quartzo Diamante, diamante, diamante Ouro Pega aqui Pronto Ouro, ouro Está pronto Agora eu uso o pergaminho E... Tome E... Tome Ah, calma Tem que ter uma fruta do couro Em cima de cada um Quase que eu esqueci E... Tome Agora foi Os círculos continuam aqui E com isso Nós temos a Rully Breaker O problema dessa espada Vai ser utilizar ela pra vocês Ela tem dividendo e módulo Dá pra alterar o dividendo dela Como vocês podem ver E eu apliquei a mim Agora eu tô com adulterar probabilidade de 1 Bom Sendo bem honesto Eu não vou conseguir colocar um efeito prático nela Mas eu vou explicar pra vocês como que funciona ela Pelo que eu li Mas ela é tão complexa Que essa é a página dela Se alguém quiser pausar e ler Fique à vontade Mas o que ela faz É o poder de controlar coisas que são aleatórias no Minecraft Só que é meio complicado Um exemplo bom É esse cajado meu de trovão Como vocês sabem Ele spawna vários trovões de forma aleatória Teoricamente com a Rully Breaker A gente pode escolher onde vai cair os trovões Porque a gente vai tirar a aleatoriedade disso Isso cabe pra várias coisas Como talvez a probabilidade de onde vai nascer um mob depois de um spawner Quem sabe a probabilidade de um trovão cair em algum local De uma mesa de encantamentos E por aí vai A próxima magia que eu quero fazer é o arco de armas projéteis Achei a magia do arco Mas antes de fazer ela Queria perguntar uma coisa pra vocês Vocês estão ligados? Tamo no mês da Jota E eu pedi pra vocês tirarem prints do meu boneco aqui Do LGJ Pra todo mundo sair na foto do Youtube Pra ter LGJ em tudo que é canal do universo E pra vocês comentarem bom dia O que eu não sabia é que vocês iam botar essa foto aqui Mano, mano, porque se botou eu, cara Ela mordeu, cara Eu gostei Eu tô gostando Que vocês estão usando umas fotos muito aleatórias Tem foto minha de várias séries antigas De série atual Foto negócio Mano, eu tô adorando isso Obrigado, cara Vamos continuar isso E vamos criar a legião na Jota Enfim, vamos fazer a magia do arco Porque ela parece da hora Pra fazer ela Vai usar dois diamantes Um ouro e tecido Eu percebi que todas as magias que dão itens Elas usam tecidos Diamante, diamante Ouro, clica, tome Usa pra cá E tome Caraca Ué, tô jogando minha picareta Caraca Ué, cadê Ah, que essa espada fica invisível, né Verdade, ela é bugada Ó, tanto que ela tá aqui, ó Mas a gente não consegue ver Espera aí Se eu pegar a Akanami Que é uma espada minha que dá um dano legal E a gente jogá-la no boneco de teste Será que vai dar o dano total? Ó, o dano total dela atualmente é 68 Vamos ver Ó, ó que da hora Tom Tome Quase Nossa, que medo, gente Pelo amor de Deus Eu achei que tinha sido deletada a espada Por isso que eu tava até quieto Andando aqui assim procurando Deu F3B pra procurar Meu Deus Nossa, que medo Tome Ah, agora eu tô vendo aqui, ó Olha, pelo que eu entendi Se eu fizesse pergaminho de projeção Diferente aqui Que usa dois diamantes e um quartzo e um tecido Ele vai memorizar a ferramenta ou arma que eu estiver olhando E a segunda vez que eu usar Vai me dar uma cópia do item Diamante, diamante e quartzo Pega o tecido Vou trocar a caname aqui Vou usar nela Não funcionou Vamos testar com uma espada de diamante Só por curiosidade Tropa ela aqui Memorizou Agora, tá vendo aqui, ó Que como eu memorizo a espada de diamante Eu posso jogar ela Ah, mas é só uma vez Calma Ó, eu tô fazendo um montão de espadas de diamante Vamos ver se eu vou conseguir pegar todas elas Memorizou Vai jogar ela, vai quebrar ou vai ter mais? Não Ah, achei paia Esperava mais Pelo menos é bonito Pra fazer a adaga chamada o estripador A gente precisa fazer a magia de camuflar presença É um item bem legal Que eu acho que é mais legal explicar com algum player Então primeiro vamos fazer É diamante, ferro, ender e tecido Tecido Círculo mágico Diamante, ferro e ender Vamos usar o pergaminho E vai vir duas adagas Só de colocar ela na mão Como vocês podem ver Eu já estou mais rápido Quando eu estou com apenas uma na mão Eu tenho habilidade de criar uma névoa Dentro dessa névoa tanto Nossa, olha que legal que ela fica na mão Mano, que da hora Caraca, que da hora Enfim, dentro dessa névoa Tanto eu quanto os meus itens se tornam invisíveis Agora vamos achar alguém pra testar Ah, por sinal dá pra atacar com as duas, tá? Mente Oi Meu Deus É, eu sei Não estou vendo como que eu vou lidar com isso, LG Mas, já que você chegou Me ajuda com um pouquinho Leva pelo menos um pack de cuscuz pra você Tá, obrigado O Akamaru, cadê? Tá aqui o Akamaru Eu preciso que a gente vá pra um local que eu possa te atacar E o Akamaru vai me atacar de volta Ah, tá sentado ali, não vou te atacar Tá bom, então vem pra cá, me segue Pera, 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 pera Pera aí Eu tô lidando com uma base cheia de cuscuz Cabeça trollada Você quer me atacar? Explica isso pra mim Mas não vai matar É testar magia Ó, se liga Ah, eu gosto de testar magia Então vamos lá Ó, toma névoa Você tá me vendo? Ou não? Mente, tem que responder Oi LG, a gente tá na Avenida de São Paulo lá, pai Tá cheio de fumar de carro Que história é essa? Você tá me vendo ou não tá? Responde Ah, não, não tô te vendo agora De verdade? Sim Cadê você? Uh, legal Fica parado Tô parado Mas para de girar Vou bater nas suas costas, amigo Pra ver se dá mais dano Ah, mas eu te vi Mas tá dando dano, batendo as costas? Era pra dar tipo meio coração? Não, é que você tem uma armadura boa, né? Mas funciona assim, ó Cara, deixa eu ficar parado Deixa eu ficar parado Deixa eu ficar parado Você tá me vendo? Você tá me vendo? Tô te vendo Tá, então Essas adagas funcionam assim, ó Se eu clicar com o direito Eu crio anel e fico invisível Ah, eu posso te atacar Mas quando eu te atacar assim, me vê Só que se eu atacar você pelas costas O que? Eu tava de girar, entendeu? Eu não conseguia Mas ó, essa aqui é na frente E daí aqui é nas costas aí, ó Tem que dar mais dano Não, 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 é muito mais dano É muito mais dano, realmente Ah Eu gostei Ó, pera aí Você tá me vendo agora? Não tô te vendo Tá, eu vou aparecer na sua frente Daí você conta Quando eu aparecer, então você avisa Tá, tá me vendo? Tô te vendo Quando eu sumir, você avisa, então Vai, vamos ver Subiu Nossa, é muito rápido Ah, você sumiu instantâneo Eu posso ficar tipo assim, ó Tacando a magia, te bato assim, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Se você me ver, ó Você já nem tá me vendo mais Não, tô te vendo Ó, sua magia me achou Sua magia me achou Ó, sua magia me achou Mas da hora, né? Deixa eu tirar essas sadagas aqui LG, mal dá tempo de eu tentar te acertar Então é muito rápido Não, é que eu tô fazendo várias magia Pra testar a mente dessa Que eu deixei quase por último Agora eu vou testar a magia oculta Peraí, tu deixou que para a vida Não, não fiz ela ainda Vou fazer, mas eu testo em você, então Daqui a pouco eu morro Tá bom, LG, tá logo Amor Deus Quer mais confusso? Não O mente, muito curioso Falei, fica parado Dele, fica assim, ó Ô, gente, você não tem ideia Mandei mensagem pra todo mundo Ninguém entra pra gravar comigo Todo mundo Ninguém respondia Ninguém Todo mundo falou assim Ah, não consigo agora Ah, não tô no computador O meu único humano de verdade Mente de vento Todo mundo me falou não, gente Me falaram não, gente Eu falei, a mente me ajuda Ó, uma eslajota Não pode infertar vídeo Deu mente falou Eu tô contigo Talvez eu tenha aumentado um pouco a história Mas é isso aí A próxima magia é a magia oculta Provavelmente a última vez Que usaremos Mahutsukai nessa série A magia de Hongominiad A magia oculta Ai que eu expliquei no começo do vídeo Que provavelmente vocês nunca viram ela na vida antes Pois ela não vem no mod por padrão Ela tem no livro Mas ela é secreta Eu tive que descobrir Qual que era o mod que escondia ela E eu acho que eu vou fazer ela Exatamente aqui Vou pegar um balde Vamos tirar daqui Todo o líquido que tem Quebra Quebra, 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 quebra E o primeiro passo É a gente fazer a consolidação de poder Que está bem aqui Diamante, diamante Esmeralda Pra quem não conhece Consolidação de poder Ela é um lago mágico Feito de marrom Para criar algumas magias de espadas E ao ativar ela Vai começar a converter Toda a área A sua volta Nesse Lago mágico Que ao chegar perto dele A gente começa a perder a visão Bem, legal, né? Que eu pudesse misturar os dois aqui Gostei Tá, pera Deixa eu arrumar isso que vai ficar um pouco mais bonito Pelo menos Olha quanto item mágico no meu inventário Se eu pegar minha mochila e colocar Vai ter mais ainda, quer ver? Agora sim Olha quanta coisa tem aqui Isso que teve item Que nem aquele cajado que a gente fez Que eu doei pro Serra Enfim Eu dei uma arrumada no lago Acho que ficou interessante A mistura do roxo com o lago preto Aqui, ó Tudo taurão E agora com o lago da consolidação do poder Pra fazer a nossa magia Nós precisamos arremessar uma lança Exatamente aqui no lago Existem vários tipos de lança Desde madeira Ferro Ouro Esmeralda Diamante E netherite Obviamente nós vamos com a mais forte Prontinho Esta é a lança de netherita Ela pode bater E dar uma espetada pra frente Vamos testar ela lá no nosso dane O uso dessa lança na realidade É extremamente específico Eu vim até na base do Dino pra isso Pois pra quem não sabe Lança É uma ferramenta de combate Usada em combates com cavalos Exatamente assim Tome 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 Um efeito mágico Agora jogando a lança no nosso lago Ela simplesmente se tornará outro item O único problema É que a lança precisa estar encantada Assim como a Morgan e outras espadas Quanto mais encantada Mais eu posso subir o dano dela Então basicamente Eu posso encantar ela Transformar ela numa lança mágica Reencantar Jogar novamente E por aí vai no ciclo infinito De subir o dano Não irei fazer O que eu vou fazer é Pegar um livro encantado De julgamento nível 100 Vamos colocar nela E agora com ela encantada Vamos jogá-la no lago E já deve ser o suficiente Eu acho que funcionou Oh caraca Temos aqui a Rombo Miniad A lança mágica Que já veio com base de 100 de dano Apenas pra mostrar pra vocês como funciona Eu vou encantá-la novamente Com novamente julgamento 100 Ela tem 100 de ataque Eu jogo ela aqui Vai drenar uma mana minha Mas eu tenho muita mana Pego ela novamente E agora ela tem 200 de ataque Novamente eu vou colocar Nível 100 de julgamento Joga ela aqui E se eu quisesse fazer uma farm De julgamento infinito Nível 100 era facinho Aí eu podia levar ela Até o dano que eu quisesse Ela é o equivalente A uma espada de dano infinito E agora ela tem dano 300 Porém os usos dela Não são apenas dano Vamos pra outra dimensão Pra mostrar Olha eu vim pra coordenada Da vila do deserto E ela vai ser ótima pra testar Vai ter uma minhoca ali O primeiro ataque É um ataque simples Que não fornece muito dano aos modos O interessante dela Ela é o segundo modo de ataque Na qual eu coloco ela no chão Ela cria esse mega círculo mágico Lingo E todas as criaturas Que entrarem nessa área Que vai receber o dano da espada No caso 305 por ataque E isso vale pra players também Viu Olha Eu novamente chamei a cobaia Vulgo Mate Pra testar magia Ui Fala LG Já viu esse item alguma vez? Em algum vídeo? Em algum mod? Em algum lugar do universo? Eu já vi Eu já vi Eu já vi Sabe aonde? Onde? Na loja de sorvete É um picolé gigante, né? Nossa, Zé Não sou mais teu amigo, mano Não sou mais teu amigo Desculpa Não sou mais teu amigo Mas é legal Ué Você tá diferenciado O que faz isso, LG? Afinal Opa Pera, pera, pera Cai um raio em você? Dá um tapa em mim Te dá um tapa em você Que legal Pera, 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 pera Pera, pera, pera Caiu um Ele arrancou a minha vida inteira Eu tenho 50 de vida, LG Essa magia funciona da seguinte forma Quando eu coloco ela no chão Esse aqui é uma lança, mente Ela nem dá dano Por exemplo, ó É uma item de batalha de cavalo Mas quando eu coloco no chão Ela cria os círculos mágicos Qualquer coisa que for malvada Que me atacar nessa área Vai tomar o dano dela No caso, agora é só 305 Mas como você notou Ela é que nem a espada É de dano infinito Então se você quiser deixar com um bilhão Eu deixo Então, por exemplo O rato me ataca, será? Eu acho Ah, você tomou o dano Porque você foi mal É Ele ataca criaturas malvadas Pera, então se eu bater de novo E se eu spamar, Hit? Eu acho que você vai Corre, LG Não, não vem em você Não, eu quero Vem cá, vem cá, vem cá Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Vem cá, vem cá Você não deu muito lag, gente Errou, errou Ok, ok Eu nunca tinha visto algo assim, LG Ó, esse é o picolé mais maneiro Mágico que eu já vi na vida É, por causa que essa magia tem no livro Mas se você olhar Tipo assim Não tem nos tutoriais Não tem no Reddit Não tem na Wikipedia Não tem nada Por causa que é secreta De descobrir Ah, então no final das contas O homem é o cara Que descobriu a magia secreta do mal Ué, para com isso aí Eu tô vendo, hein Eu tô vendo, hein Bom, bem bonita, né Enfim, gente Era isso que eu queria mostrar pra você Tá bom? Agora fica Tá, eu tenho uma pergunta E se um Arden te atacar O que é que acontece? Ué, ele vai de arrasta na mesma hora Não, não Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Não, pera aí Deixa eu ver o que eu tenho aqui Uh, esse aqui é maneiro Bota a magia, LG Tá pronto? Foi Ó, esse aqui é maneiro Vamos ver Vamos ver se eles estão atacando Me atacando Eles vão tomar Ele quer atacar você, gente Ah, ele me atacou Pronto Foi, foi É uma farm de boss Simples assim Não, calma aí Também que gasta muita mana Também não é tão fácil De manter Mas obrigado por mostrar, LG Boa, boa Muito boa isso aí Pelo amor de Deus Cara, estamos muito demais, viu Ela é Mano, oficialmente Eu considero que zeramos O Mahou Tsukai Chegamos ao ápice dele O cara descobriu O picolé gigante Do, do, do Cadê o seu? Tô finalizando Eu tava falando Tô finalizando o meu vídeo Você viu Tudo que sufre Então é isso Clica na tela Tchau Tchau